Olá, bem-vindos ao programa RecicloArte. Eu sou a Sara, vou-vos dar dicas de produtos para poderem reciclar as vossas coisas em casa. Então, como já puderam ver a lista de materiais, vamos reutilizar aquela latinha de batata frita, que não vamos falar o nome, mas toda a gente conhece qual é que é. Então, vamos utilizar um tecido, muito simples, pode ser aquele retalhinho que vocês tenham em casa também, e uma cola, neste caso, a cola Creacote, é uma cola que tanto pode ser utilizada para decoupage, é uma cola assim, mais grossinha, que dá-nos a possibilidade de utilizá-la numa infinidade de materiais e é aquela cola que aconselha toda a gente a comprar, porque é uma cola muito prática para tudo. Neste caso, vamos aplicá-la com tecido, o que não é fácil com todas as colas. E então, vamos passar então à aplicação da cola. Ok? Então, a nossa colinha, como vocês podem ver, ela tem uma grande consistência, assim, uma cola branca, ok? E então, vamos passar aqui à aplicação na latinha. Isto convence a ser um pincelzinho não muito macio, porque para a cola, pincéis para a cola nunca convencer um pincel assim muito macio, assim, uma cerdazinha, ok? E fazem isto por toda a caixa, para depois, seguidamente, colarmos aqui o nosso tecido. Então, já demos a nossa colinha, toda a caixa, agora, vamos então finalizá-la com o tecido. Eu aconselho sempre que vocês, ao colocarem o tecido, tenham atenção a deixar uma margenzinha em cima e em baixo, ok? Que é para depois podermos realmente fazer, neste caso, virar para aqui e para dentro e aqui a parte de baixo com uma lixinha, vamos acabá-la e depois, até se quisermos, decorar com uma fiquinha e isso depois também é uma coisa de mais a gosto vocês, ok? Assim, para evitar ter bolhas, ok? Assim, muito levemente. Depois vamos rematar aqui, ok? Podemos aplicar mais um pouco aqui de cola. E vamos simular aqui uma pequena bainha, ok? Então, vamos, com atenção, se o tecido, vocês estão a pôr cola a mais do que o tecido que têm, não é? Vou evitar aqui outros botões. Assim. Uma vez mais bonitinha, ok? Pronto. Se quiserem fazer, pronto, assim, deixá-la assim dobradinha para baixo, que é para ver se faz um bocadinho de pressão, ok? E depois já vamos à outra parte de realmente dobrar o tecido para dentro e dedicar a cola por dentro, ok? Temos de deixar então o perigo secar. E vamos lá. Então, já deixei um bocadinho secar e então agora a cola, esta cola que eu quero fazer, quando tem de ser sempre aplicada por dentro e agora vamos dar por fora também. Isto para quê? Que é para impermeabilizar, para ela agora ficar assim um bocadinho esbranquiçada, mas, entretanto, com a secagem vai ficar completamente transparente. E é assim, vocês assim conseguem sempre dar uma limpezazinha, porque se vocês não derem a cola por fora, isto, o tecido vai sujar e vocês não vão querer estes cortes assim sujinhos e então vão querer fazer outros. Então, para evitarmos isso? Vocês podem fazer muitos, mas assim fazem muitos diferentes, ok? Então, vamos aplicar por toda a caixa a nossa colinha, ok? Então, já estamos a acabar a nossa finalização com a cola, ok? E, entretanto, vamos deixar o perigo de secagem, para depois podermos realmente virar aqui estas bordinhas para dentro e estas aqui também. E, para posteriormente, fazermos a nossa periguação. Então, vamos aguardar a secagem. Já temos o nosso perigo de secagem, para, neste caso, o tecido, agarrar à lata da perrada do fundo. Eu, aqui por cima, também podia voltar da mesma forma, fazer como fiz em baixo, colocar cola, daquela cola branca, creia coat, mas aqui vou fazer a cola de silicone com a medida um bocadinho mais resistente e, se eu quero fazer isto um suporte de lápis ou uma coisa assim desse género, tem de ser uma cola que seja um bocadinho mais suficiente, ok? Um bocadinho mais resistente. Vamos fazer isto em partes, ok? Então, assim. Vamos fixar. Esta cola é muito boa porque ela adera de cintos, não mancha. Permite que ela fique assim durinha e que seja bastante resistente. Isto, basicamente, é silicone líquido. Também podem fazer quem tiver pistola de cola quente. Também pode fazer, só que a pistola de cola quente, se calhar, é diferente, não é? Fica mais... Tem a temperatura da cola e não pode não resultar tão bem por isso. Vida à temperatura que vai exercer para fazer a tonar a cola líquida. E, assim, com esta cola, a bloco é espetacular. Isto faz tudo. Papel, não mancha. É daquelas colas indispensáveis para quem quer fazer trabalhos de árvores curativos. Então, já vemos aqui a nossa colinha. Agora, temos assim o nosso copinho, mais ou menos, terminado. Eu decidi usar, podem usar uma renda, podem usar outro tipo de objeto decorativo, mas como aqui, a ideia, pronto, vou utilizar esta flor que já tem um bocadinho de serapilheira, assim, este recorte em serapilheira e o tecido também está assim nos tons que eu tenho, acho que ficava muito giro fazer assim com este sisal. Então, vou-lhe dar aqui umas várias voltas, ok? Vamos fazer aqui um cortezinho, vou-lhe dar um bocadinho mais de gosto. Se quiserem fazer um nozinho diferente, isso já vai um bocadinho de gosto que a pessoa. eu vou-lhe dar uma olhada, e vou-lhe dar um bocadinho de gosto que eu já finalizei. Fazia assim muito simples, porque a minha ideia é também explicar uma coisa rústica. Faço assim, com um nozinho direito. Vou-lhe dar aqui um bocadinho de gosto. Vou-lhe dar aqui um bocadinho de sobra. E agora, retiramos aqui a nossa florzinha. Ela tem um pequeno adesivo, apesar de... Pronto, eu vou colocar o adesivo. Ok? Vou-lhe dar uma esponjinha. Pronto, se quiserem reforçar com um bocadinho de cola ao bloco, também podem fazê-lo. Cola ao bloco, como eu disse, serve por tudo mais alguma coisa. Pronto, e acho que assim já finalizamos a nossa peça. Espero que tenham gostado. E pronto, até à próxima. Obrigada. Pronto, e acho que tenham gostado.